Oh meninas, tenha discursos que vão levar em pouco tempo. Boa tarde, meus senhores. Estes são os cantores, que as velhas vão cantar. Nesta festa do ajuntamento, para passar o tempo, esta gente é animais. Nesta festa do ajuntamento, para passar o tempo, esta gente é animais. Longe de pensar, ser assim tão afamado, vir aqui cantar, com um corno de cada lado. Quero dar boa tarde, espero que Deus guarde, em alma de toda a gente. Quero dar boa tarde, espero que Deus guarde, em alma de toda a gente. As velhas vão ouvir, e esperam que valhem-se divertir, aqui no ajuntamento. A gente vamos cantar, não faz ajo do diabo. Hoje este garçal vai vir a porca como troço rabo. Meu caro amigo Gaspar, e nós velhas vão nos cantar, e pare de ter esta gente. Meu caro amigo Gaspar, e nós velhas vão nos cantar, e pare de ter esta gente. Mas os coiros em São João, são casa sim, casa não. Sei como era antigamente, tenho certa conclusão, mas esta só cá para mim. Não sei se és da casa não, ou se vens da casa sim. Vamos animar a mão, com calma desse pessoal. E a avó deste Manoel, era um grande pincel, mas gostava de brincar. A avó deste Manoel, era um grande pincel, mas gostava de brincar. Me disse que o meu avô, da fruta, ele ajustou, foi um tal consolar. Só que da brincadeira, tudo o seio bem torto. Ao fim de nove meses, nasc a mãe deste aborto. Há muita gente que diz, que este Gaspar tem um nariz, que até faz uma rebeca. Há muita gente que diz, que este Gaspar tem um nariz, que até faz uma rebeca. Há muita gente que diz, que este Gaspar tem um nariz, que até faz uma rebeca. Há muita gente que diz, que este Gaspar tem um nariz, que até faz uma rebeca. Há muita gente que diz, que este Gaspar tem um nariz, que até faz uma rebeca. Há muita gente que diz, que este Gaspar tem um nariz, que até faz uma rebeca. Há muita gente que diz, que este Gaspar tem um nariz, que até faz uma rebeca. Há muita gente que diz, que este Gaspar tem um nariz, que até faz uma rebeca. Há muita gente que diz, que este Gaspar tem um nariz, que até faz uma rebeca. Há muita gente que diz, que este Gaspar tem um nariz, que até faz uma rebeca. Que para tu tem soluções, gosta muito do CEP, que fala como um canário. Mas diz que há poxa certo, que está aqui no Manau do Rosário. Tu os vais cair na lama, um becã e te dê muita fama. Mas afinal tens bem pouca. Gaspar vais cair na lama, que o becã tem muita fama. E afinal tens bem pouca. Tens velhas, bem remadas, que não fossem velhas e estudadas. Tu não abrias a boca. Tens velhas, bem remadas, que não fossem velhas e estudadas. Tu não abrias a boca. Desculpa ao Gaspar, o Armindo não te empurra. Mas estás bom é para cantar, é debaixo de uma burra. Meus avó, foi convidado. Sonho velhas, pessoal! Música E eu fui às velhas pescar porque há velhas no mar que tenha sentido isso Logo à primeira forrada veio a tua volta errada à pontinha do caniço Eu puxei, ela puxou e em menos de um segundo sei que a tua avó levou o aparelho profundo Abriu uma abelha ao meio, ai que demônio tão feio, o que havia ali para dentro Abriu uma abelha ao meio, ai que demônio tão feio, o que havia ali para dentro Tinha ovelhas e carneiros, cabras e eu mudei umas vaquinhas ao centro Tinha ovelhas e carneiros, cabras e bode, tentei umas vaquinhas ao centro Tinha livros e cartilhas para quem muito bem vê Ainda tinha entre as brilhas o embelema do PP Eu pensei em fazer trocas, tampanhar, brindir pipocas nestas festas do verão Eu pensei em fazer trocas, tampanhar, brindir pipocas nestas festas do verão A mulher deste Gaspar, a mim me veio perguntar se eu tinha gamas de balão Eu cá disse que não, para dar-lhe uma desculpa Não tem gamas de balão, só se quer um chupa-chupa Minha mulher é ingrata, trabalha lá nação, é sua profissão E passa o dia inteiro a me ter o passageiro, lá dentro do avião Às vezes põe-se a falar e diz-me desta maneira Lá consegui embarcar a camariga para a terceira